Eu estou simplesmente maravilhada com o resultado do trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu sou a Tia Graça do canal Arte aos Quatro Ventos, embaixadora da Linhas Corrente e pensando no pessoal aí que já está um pouquinho mais adiantado, o pessoal fala ah, você só pensa nos iniciantes, não traz um trabalho diferente para nós, olha o que eu trouxe aqui e eu estou de careta com o resultado deste trabalho. Gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Sabe aquelas coisas que você faz, refaz, eu me inspirei num trabalho, mas ele é já virado para baixo, né? Então a cestinha fica de ponta cabeça e aí eu queria a cestinha virada para cima. Então vai se virar a Tia Graça e aí eu fui montando o meu jeitinho de fazer essa cestinha e olha, tem cestinha, tem botãozinho, muito gostoso de fazer, gente. É um pouco mais elaborado, mas com paciência e calma. Tem fases que assim, considerando o nível intermediário, a gente já fala mais rápido, né? Mas eu tenho certeza que se você for com calma, paciência, vai conseguir fazer e desenvolver esse lindo trabalho. Gente, de careta, eu estou de careta e muito feliz com o resultado. Então eu espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal, comentar, deixar o like, compartilhar, ajudar a Tia Graça a se manter firme e forte aqui na plataforma, ok? Bora lá, Tia Graça, Linhas Corrente e essa maravilha de trabalho aqui, gente. Bora? Vamos começar então, gente. Nós vamos ir parte a parte deste trabalho e, por incrível que pareça, a gente vai começar pelo acabamento, tá? É o acabamento que é o início do nosso trabalho. Eu vou fazer um acabamento com picô, mas vocês podem fazer depois que ver o trabalho pronto. Se tiver uma outra ideia, quiser fazer diferente, fica no critério de vocês, tá? Os múltiplos, gente, são múltiplos de 6 mais 5. Na descrição, eu estou colocando os múltiplos e as cores da linha Camila Mil que eu estou usando aqui, tá? A Camila Mil, ela tem o tex de 145 e tem a agulha recomendada de 1,25. Olha aqui, ó, tex de 145 e agulha recomendada de 1,25. Eu vou trabalhar com a agulha de 1,25. Se o seu ponto for apertado ou se você quiser soltar um pouco mais, você pode usar até a de 1,5, tá? Essa aqui é a cor marfim e eu já fiz aqui em múltiplos de 6 mais 5, eu tenho aqui 47 caseados, tá? E pra quem vai casear o pano inteiro, você começa a casear desta forma aqui, olha. Faz o caseado pelo lado mais estreito, vem aqui, faz a contagem, desce, vira, sobe, aqui já vai sair o acabamento do lado certinho, tá? E não esquece, gente, sempre quem fala assim, nossa, eu desmancho tanto o meu caseado, busca a dica número 6 que você vai ver que a dica número 6 é o que há de melhor aqui, tá? Por quê? Todos os meus trabalhos eu divido usando a dica número 6, tá? Todos. Não é só pra dar aula, gente. Quando eu vou fazer alguma coisa pra mim, eu tenho que fazer a contagem e já vou pegando a caneta pra arriscar o pano e fazer a dica número 6. Bom, o meu acabamento vai ser este aqui, gente. Ponto baixo, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui, prendo na segunda de baixo para cima e faço mais duas. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, pego novamente na segunda de baixo para cima, fecho o picô, duas correntinhas e fecho. Fecho o trabalho com o ponto baixo, tá? Este acabamento aqui, gente, não se preocupem se o picô, se vocês querem fazer maior ou menor, depois que tiver tudo prontinho, aí se vocês, quando forem começar o de vocês, se falar, eu quero fazer um outro tipo de acabamento que eu gosto mais, pode ficar à vontade, tá? A base é este trabalho começar pelo fim. É incrível o crochê, né? Dependendo do modelo, ele dá as opções pra gente. Então, vamos fazer até o final e aí nós já vamos começar a nossa aplicação já presa, já no sentido certo. Fiz todo o acabamento, tá tudo aqui, tá? E o detalhe, como eu falei pra vocês, é esse trabalho aqui feito pelo lado do direito porque realmente vai ser um acabamento, tá? Aqui, agora a base pra fazer o nosso crochê não vai ser esse caseado. Nós vamos fazer aqui, olha. Quem caseou o pano inteiro vai pegar nesse caseadinho aqui, nesse que tá aqui na ponta. Vai descer o crochê aqui pra ficar com a agulha na altura desse caseado aqui, certo? E agora, olha que eu virei o pano pra baixo, tá? E eu vou fazer da seguinte forma. uma, duas, três correntinhas, venho aqui no caseado e ponto baixíssimo. Uma, duas, três, ponto baixíssimo. É como se eu fizesse uma carreira de quadradinho vazio em cima do ponto, em cima do pano já. e eu vou apoiando no caseado. Ok? E reparem que eu tô do lado direito do pano, tá, gente? Isso aqui vai ficar visível. Então, é só fazer isso aqui. Três correntinhas e fecha aqui com baixíssimo. Ok? Vai assim até o final do pano e aí nós já vamos para a próxima carreira. Olha como é que vai ficar. Acabei a carreira e olha, o último eu também travei aqui. Então, se o teu tiver caseado é só fixar aqui com ponto baixíssimo. Então, olha, realmente parece uma carreira de quadradinho vazio, tá? Mas isso aqui tudo é falso. Vocês vão ver agora como que nós vamos continuar. E agora nós vamos dobrar o pano assim para a gente considerar essas correntinhas que a gente fez aqui nós vamos daqui para frente chamar de caseado. É como se fosse e vai ficar bem mais fácil o nosso entendimento. Ok? Aqui no canto nós vamos subir dez correntinhas sendo que três são relativos ao ponto alto e sete para o arco. Então, dois, quatro, seis, oito, nove e dez. Então, lá no final o que vai acontecer? Nós vamos só fazer sete correntinhas e um ponto alto. Mas quando chegar lá eu mostro para vocês. Aqui eu vou pular esse e venho aqui. Dentro do próprio do segundo caseado aqui eu vou colocar três pontos baixos. No próximo a mesma coisa. e mais um também com três pontos baixos. Ou seja, eu fiz nove pontos baixos. Tá? Bem colocadinho aqui. Agora eu subo dezesseis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou pular três. Um, dois, três. Vem aqui e vai fazer de novo os nove pontos altos. Aí vai de novo. sobe de novo dezesseis correntinhas e pula três e faz o arco. Lá no final a gente volta conferindo, tá? E aí eu vou fazer o canto só pra não ter dúvida. Mas o trabalho dessa primeira carreira é isso, tá? arco de dezesseis correntinhas e três caseados trabalhados com nove pontos baixos. Antes de fazer o último, já vamos conferir aqui, gente. Então, confere. Arco três, arco três e aqui sobrou um pra gente fazer o arco final. Não custa nada dar essa passadinha de olho no trabalho. Vai ajudar vocês a errar menos, tá, gente? Confia na Tia Graça e confere. Aqui no final, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vem aqui e prende com um ponto alto, que é relativo às três correntinhas que eu usei a mais lá no começo, ok? A próxima carreira, três correntinhas, já conta como o primeiro ponto alto. E a visualização que nós vamos ter é que quando eu olho o acabamento, eu estou do lado do direito do pano, tá, gente? Pra gente olhar direitinho porque vai ter muita parte que eu preciso estar do direito. Então, como que eu vou olhar? Olhando o picô, tá? Aqui, então, nós vamos completar dez pontos altos. Um já tá aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, e dez. Olha o que que nós vamos fazer agora. Tem três em cada um, certo? No terceiro aqui, eu pego aqui e fecho com um baixíssimo. vou fazer os três pontos baixos do meio. Ok? E o primeiro aqui, eu pego com baixíssimo. Ok? Por quê? Porque aí ele fica bem pertinho aqui e fica bonitinho, mais tombadinho. Aqui, esse espaço vai ser pra tombar o primeiro. nós vamos fazer treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e treze. Vai ficar tudo pra um canto só. Depois, a gente arruma. Duas correntinhas e mais treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e treze. Aí, dá uma arrumadinha aqui pra poder tombar, tá? Mas, depois que acabar a carreira, a gente arruma todos, fica bem mais fácil. Aqui, olha, a mesma coisa. Nos três primeiros, eu venho aqui, no último, e fecho com baixíssimo. Faço esses três aqui, um, dois, e três. Pego o primeiro daqui, baixíssimo, e vou de novo para os treze pontos altos. Por que que eu coloco baixíssimo, gente? Porque é pra ele ficar mais encostadinho, tá? Na próxima carreira, antes de começar, aí a gente arruma ele todinho aqui, pra ele ficar bem arrumadinho, pra poder entrar a carreira verde. Quando chegar lá no da ponta, vocês vão fazer a mesma coisa, dez pontos altos, e encerra. Mas aí eu volto pra conferir com vocês, ok? Fiz todos os arcos, tá? Olha aqui, tudo feitinho, já fui arrumando mais ou menos, aqui, olha, fui ajeitando alguns, outros eu tô ajeitando agora, tá? Aqui, eu fiz os dez pontos altos, dois, quatro, seis, oito, nove, dez. E aqui eu dou uma correntinha e já corto a linha. O que eu vou fazer nesse trabalho, gente, é a cada linha eu já vou arrematar, porque vai ficar muito mais fácil pra gente trabalhar a próxima. Este aqui, olha, eu vou pegar aqui com a agulha, já vou descendo aqui os pontinhos, vou trazer ele até aqui a bainha, tá? Então, todos eu vou arrematar dessa forma, já acabo a linha, que vão vir agora duas carreiras verdes, eu vou acabar a linha e já vou, todos eu vou arrematar, tá? Esse aqui é o único que eu vou mostrar e aqui eu vou embutir a linha por dentro da bainha, pra processo normal que eu faço em todos, ok? Agora, vamos pegar então a nossa linha verde na linha verde olha, deixa um tanto bom aqui pra começar já vem com um pontinho aqui na agulha e nós vamos pegar o pano de prato gente sem ver o acabamento aqui na frente ou seja é como se eu estivesse do lado do avesso ok então eu não estou vendo caseado porque a próxima carreira vai ser ponto pipoca então ele já fica viradinho pro lado direito pega aqui no começo e faz dois pontos baixos que vai ser um apoiozinho aqui tá vou pôr até três e eu vou vir com correntinhas até mais ou menos o terceiro ou quarto ponto um dois três quatro cinco seis essas correntinhas elas vão ser o enfeitinho do trabalho é como se fosse uma folhagem né a ideia é que seja uma folhagem então tá colocado aqui agora eu vou vir com o ponto alto duplo pegando aqui no ponto do meio daqueles três pontos baixos que sobraram tá e vou pôr o ponto alto duplo aqui pra ele alcançar bem vou colocar quatro correntinhas e de novo o ponto alto duplo aqui e já vou encostar aqui no outro ele sozinho pela abertura dele ele já vai pedindo pra pegar no terceiro ponto tá mas vocês podem tem que olhar pra que ele caia naturalmente de um lado para o outro tá agora nós vamos fazer assim nós vamos dividir um pouco pra não ficar muito espaço sobrando aqui um dois três quatro prende aqui no meio e um dois três quatro eu vou fazer os dois pontos altos aqui com dois pontos baixos vou colocar mais um aqui e trabalhar mais estes dois então eu fico aqui em cima com cinco pontos baixos tá e aí vou de novo é pode aí vocês vão olhar a quantidade de correntinhas e podem escolher no gosto de vocês um dois três quatro para aqui mais ou menos no meio ok um dois três vamos ver se três fica melhor venho aqui no quarto ponto de baixo para cima pontinho baixo e ponto alto duplo ele vai cair certinho aqui um dois três quatro no mesmo lugar outro ponto alto duplo e prende aqui com ponto baixo então isto aqui gente é uma folhagem é um enfeite que eu estou fazendo e vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem é só contornar aqui é esse lado com as argolinhas e aqui em cima deixar cinco pontos baixos ok agora é fazer esta até o final e aí a gente já volta junto para fazer a segunda carreira verde fiz toda a carreira aqui olha bem feitinho aqui tá então é um enfeite é uma folhagem que está aqui aqui eu terminei também com os dois pontos baixos e vou virar o trabalho então vejam bem eu estou olhando o acabamento então eu estou do lado direito do meu trabalho ok aí vamos lá dois pontos baixos aqui vou fazer duas correntinhas e agora eu vou trabalhar aqui dentro eu vou fazer dois pontos pipoca dois três quatro e cinco viro aqui e fecho uma pipoca então cinco pontos altos vai sair uma pipoquinha uma correntinha e vou fazer outro ponto pipoca um dois três quatro e cinco viro pego aqui no primeiro pipoca um dois três quatro venho aqui desse lado vão ter mais duas folhinhas pro lado de cá dois três quatro e cinco e uma correntinha e a segunda pipoca então em cada vezinho aberto que a gente colocou com o ponto alto duplo nós vamos fazer quatro pontos pipoca tá vira e pega aqui ok aqui essas folhinhas elas caem aqui em cima então eu vou fazer só duas correntinhas e pego aqui só isso olha como é que fica então aqui ele já tem toda uma folhagem né é em cada buraquinho aqui e depois nós vamos fazer as flores um dois três venho aqui nos pontos baixos vou fazer dois nesse aqui do meio eu não faço eu faço duas correntinhas e pego mais dois tá então vai ficar só com uma separação e aí gente aqui também não tem muito assim olha tem que ser de tal jeito vocês precisam deixar essa folhagem aqui bonita né eu tentei por exemplo e não gostei de trazer o ponto aqui olha fazer a folha cair pra cá mas aí eu não gostei muito porque ele puxa né a correntinha de baixo aí eu não gostei eu preferi trabalhar só assim duas correntinhas e vem aqui e faz o ponto pipoca ok então gente é isso é trabalhar a folhagem aqui e quatro pontos pipoca aqui tá bora até o final retornando então olha fiz aqui aquele cantinho juntos aí eu fiz todos os pontos pipoca aqui tá deixando esse ganchinho aqui aqui e aqui olha terminei igual e já arrematei as linhas aqui essas eu arrematei aqui no verde mesmo ok agora nós vamos fazer as duas carreiras amarelas tá mas nós vamos começar pelo lado aqui que tal picou que eu tenho chamado de direito por quê é porque nós vamos começar pelos raminhos de flor ok então ele já sai aqui pelo lado do direito e depois a gente vai fazer a carreira de apoio para finalizar o trabalho então aqui ó fiz os dois pontos baixos duas correntinhas e ponho um ponto baixo aqui duas correntinhas vai ser aqui também um ponto pipoca mas eu quero uma pipoquinha ou seja de três pontos altos só senão ela vai ficar muito cheia e vai perder o dengo né aquele botãozinho dengoso então nós vamos colocar três pontos altos e fecha como se fosse um pipoca normal três correntinhas vai de novo um dois e três vira para o pipoca fechei um dois três terceira pipoquinha um dois e três pipoquinha um dois três são cinco pipoquinhas que a gente vai fazer aqui tá é um raminho de flor mesmo um dois três e três vem aqui fechou um dois três e fechou um dois e três vem aqui e fecha a pipoca ok agora nós vamos tombar nesse tombar eu vou colocar duas correntinhas e vocês analisam de vocês se precisa mais ou menos mas a ideia é que esse raminho de flor aqui ele fique por cima aqui das pipoquinhas tá é uma flor mesmo em cima dessas pipocas verdes que estão simbolizando as folhas tá é então assim é bem lúdico mas olha gente muito lindo agora eu vou de novo duas correntinhas aqui e vou pegar nessa alcinha que sobrou então eu só estou caminhando com a linha amarela tá duas correntinhas e aqui nós vamos colocar quatro pipoquinhas uma duas correntinhas só essa aqui não vai abrir tanto quanto a outra duas três três e a quarta ok esse aqui é um pequeno raminho esse aqui ele já é mais aberto tá duas correntinhas e aí vai pra cá sempre duas correntinhas por quê porque eu quero puxar o ramo de flor pra baixo tá esse aqui agora eu vou tentar fazer um aqui e aí cada um de vocês vai escolher o tipo que gosta até eu vou escolher eu vou fazer essas pipoquinhas menores com ponto alto duplo eu tenho que ser honesta com vocês no sentido assim me veio essa ideia agora na gravação agora de fazer as flores mais altas né é e na amostra que eu fiz eu usei tudo ponto alto comum vamos ver como é que fica de repente eu troco aqui faço tudo com ponto alto duplo e vocês podem escolher tá gente tem gente que fica brava comigo quando eu faço isso mas sabe o que acontece gente é a forma que eu tenho de ensinar vocês que a gente pode inventar moda no trabalho da gente é o que aconteceu agora gravando eu falei puxa vida será que a pipoca com ponto alto duplo não vai ficar mais bonita então vamos ver aqui vamos fazer esse bloquinho aqui e a gente escolhe tá eu já sei qual que eu tô gostando já tenho três quatro e todos eu tô pondo três três correntinhas pra ela abrir aí vamos lá né vamos olhar junto gente prende aqui igual a outra vem aqui e vamos ver tchan 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 é eu gostei mais dessa mas pra ela ficar legal eu tenho que pôr mais correntinha aqui tá porque olha como ela tá querendo emborcar então eu vou desmanchar aqui vou refazer com ponto alto duplo e vou colocar quatro correntinhas olha que linda que vai ficar gente maravilinda maravilinda dessa aqui eu vou manter porque vocês vão ver o acabamento né como vocês já viram na foto que ele é diferente então eu vou desmanchar essa vou trabalhar aqui com ponto alto duplo e quatro correntinhas chegando lá no final a gente vai preparar a próxima carreira carreira feita tá então olha desmanchei fiz todas aqui com ponto alto duplo e quatro correntinhas mudou a cara viu gente mudou a cara agora nós vamos fazer a última carreira amarela que vai ser o apoio para a carreira de acabamento ok então vamos lá aqui no acabamento eu vou puxar três correntinhas e olha avesso tá venho aqui na primeira pipoquinha vocês podem pegar aqui pelo lado o jeito que for mais fácil tá em cima da pipoquinha também um dois três quatro cinco vai pegar nesta daqui na segunda um dois três quatro cinco pega nesta daqui então ficou mais uma e um dois três quatro cinco finaliza aqui na última pipoquinha ok então nós fizemos três argolas aqui aí desce duas correntinhas pega aqui nessa que tá armada aqui duas correntinhas e vem aqui nesses três espacinhos e nós vamos fazer três picôs também um dois três quatro fecha com baixíssimo uma correntinha ponto baixo um dois três quatro fecha com baixíssimo uma correntinha vem pro último espaço um dois três quatro fecha com baixíssimo ok uma duas pega aqui nessa que está pronta aqui mais duas vem pra pipoquinha então a gente vai fazendo passagens olha tá e aqui nós vamos deixar pronto as três argolas um dois três quatro cinco pega aqui um dois três quatro cinco ao meio aqui né em cima da terceira um dois três quatro cinco e vem aqui na pipoquinha e aí caminha com o crochê de novo vai fazendo a passagem vem aqui prendeu vem aqui e vamos para os picôs ok um dois três quatro fecha com baixíssimo uma correntinha e ponto baixo olha como é que fica olhando aqui pelo direito tá é ó esse picôzinho não ficou muito bonito ficou muito aberto quanto mais fechadinho ele ficar mais bonitinho vai ficar o trabalho e aí nós já vamos para a carreira final carreira feita e linhas arrematadas tá então todas as flores menores tem um picô aqui e as maiores tem as alças para gente fazer o acabamento ok é uma carreira só então nós vamos pegar olhando aqui pelo lado do direito olhando picô na nossa direção ok para já dar o acabamento na lateral nós vamos fazer assim deixei um tantão aqui para ter linha para arrematar depois tá vou pegar aqui e vou fazer uma carreirinha de ponto baixo arrematando tudo ok essa lateral aqui vai ficar toda com uma carreirinha de ponto baixo marfim né que é o que eu estou usando se vocês trocarem as cores também vocês podem até me contar nos comentários que eu vou ficar bem curiosa viu gente inclusive para saber se vocês gostaram desse trabalho aqui mais elaborado tá pronto tudo aqui com acabamento agora a gente faz isto aqui vai pegar nessa direção aqui e fazer dois pontos altos é o acabamento do canto que vai juntar aqui olha neste ponto baixo aqui ok então ficou todo canto arrematadinho aqui nessa alça nós vamos trabalhar com ponto alto comum dois três quatro cinco seis sete e oito se você quiser colocar mais não tem problema vem aqui no ponto baixo põe outro ponto baixo neste aqui do meio eu começo com um comum e vou se eu tirar o branco do pano pra vocês verem melhor um aí eu vou pra ponto alto duplo dois três três quatro cinco seis sete ok então um comum seis no ponto alto são sete e mais um ponto alto comum aqui fechou a pétala e termina com ponto baixo tá olha como é que já fica aqui ó quiser encher mais não tem problema isso não vai afetar em nada tá aí vai aqui olha um dois três quatro cinco seis sete e oito fecha aqui com ponto baixo então esse contorno aqui já está feito como que eu vou separar um buquezinho do outro eu vou dar só uma correntinha aqui uma só e vou pegar aqui olha tá vendo onde tá o ponto baixo verde aqui mais ou menos nessa direção nós vamos fazer um nós vamos fazer dois três e nós vamos fazer três ou seja eu arrematei tudo aqui aquela passagem de linha ficou arrematada aqui agora eu agora é assim gente eu vou usar essa linha branca ela só vai passar pra cá pra vir fazer o outro acabamento então eu vou aproveitar e usá-la como um enfeitinho aqui eu dobro os picôzinhos pra frente e passo olha um ponto baixo aqui mas mantendo a correntinha atrás do picô o picô ainda continua sendo o destaque e o ponto baixo ele só faz um tchanzinho aqui bonitinho que lindo pode falar ai tia graça você não tem mais nada pra inventar olha aqui ó eu trago a linha pra cá sem mexer no desenho principal e dando já um acabamento tá gente eu me diverti fazendo isso daqui aí aquela mesma correntinha piquititica aqui ó venho aqui também mais ou menos na direção desse ponto baixo e vou fazer um e vou fazer dois e três uma pequenininha trago aqui no ponto baixo e vou de novo um dois três quatro cinco seis sete e oito que foi a contagem que eu escolhi um comum agora vai pra dois ponto alto duplo dois três quatro cinco seis sete e oito vem pra cá vem aqui ponto baixo eu quero mostrar duas inteiras pra vocês vocês vão ver que tchutchuquinho um dois três três quatro cinco seis sete e oito ponto baixo uma correntinha vem mais ou menos tá e faz um e faz dois e faz três uma correntinha traz o picôzinho pra frente duas correntinhas traz o picôzinho pra frente duas correntinhas traz aqui e aí gente é só continuar olha aqui na mesa como destacou a flor maior da flor menor no pano olha como que nós vamos fazer nós vamos puxar aqui pra que o trabalho fique é e aí nós vamos fazer a aplicação que eu vou mostrar direitinho pra nós fazermos sem ficar com o avesso com muitos pontos é e e ficar um avesso limpo e ele bem arrematado e olha como destacou gente a flor maior da flor menor eu me me encantei com esse trabalho simplesmente encantada ok então eu vou fazer até o final e já venho aqui com uma agulha fina viu gente porque nós vamos furar o pano agora vem com agulha fina que nós vamos costurar aqui com pequenos pontinhos e vocês vão ver que vai ficar um trabalho maravilhoso até já já retornando aqui gente então eu arrumei aqui todas as flores né as cestinhas e os botõezinhos os botõezinhos nós vamos arrumar aqui agora conforme a gente costurar nós vamos fechar aqui e ele vai ficar aqui saltadinho tá as linhas foram arrematadas e eu peguei esses alfinetes aqui também da linhas corrente e nós colocamos aqui e nós vamos agora primeiro passo é pontear aqui na lateral tá lembra lembra que eu falo do arremate de crochê feito com agulha de costura a linha aqui ela se mistura com o crochê então se nós fizermos pontinhos delicados vai ficar muito legal no nosso trabalho outra coisa é não deixem de fixar o trabalho antes de costurar viu porque senão vai ficar difícil de calcular o lugar de cada flor tá e vamos fazer o nosso avesso o mais bonito possível nós vamos embutir a linha conforme a gente vai andando o crochê nós perdão andando o crochê não andando a costura é pra não ficar pontos muito largos no avesso nós vamos passar por dentro do crochê assim olha eu vou querer agora dar um pontinho só na pétala então eu estou passando por dentro do crochê e trazendo a linha onde eu quero é aqui que eu quero dar o ponto é aqui então aqui eu dou um ponto pequeno um dois pontinhos pra deixar fixado graça posso colar pode mas um trabalho desse aqui gente ele já ele é muito bonito pra ser só colado então se você optar por colar primeiro você use a cola mas faça a costura pra fixar o trabalho tá aqui eu vou fazer a mesma coisa olha eu tô vindo com o crochê perdão com a agulha por dentro do crochê até atingir aonde eu quero dar o ponto o meu avesso fica limpo parece que nem tem costura tá é e o meu trabalho fica numa delicadeza gente que vocês vão ver é que beleza que vai ficar quando tiver pronto e é o que eu falei no começo este trabalho ele é mais elaborado mas não é impossível de fazer tá é indo com paciência você souber um pouquinho olha esse aqui já pode tirar esse alfinete daqui e vou colocar já na caixinha que é para não perder então já estou chegando aqui no outro e vocês vão costurando dando os pontos aonde vocês quiserem tá aonde vocês acharem necessário mas olha é um pontinho só gente tá um pontinho um trabalho desse aqui é pelo amor de 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 gente não é para máquina de lavar né não é para máquina de lavar um trabalho para ser lavado a mão com carinho capricho a linha de qualidade o nosso crochê tá perfeito tá então esse trabalho aqui não é pra ser lavado em máquina tá aliás na verdade crochê nenhum viu pronto cheguei aqui no botãozinho o botãozinho gente como a flor aqui tá presa nós vamos pegar o botãozinho aqui nas duas partes brancas e vou fechá-lo sem franzir o pano gente ó tá vendo isso que eu falo não pode franzir o pano nós temos que deixar aqui pegar o crochê aqui e afofar esse botãozinho aqui pra ele se destacar sem mexer o pano olha aqui ó a diferença agora gente do nosso botãozinho coisa linda coisa linda então vão tomando esses cuidados pra não franzir o pano e deixar esse botãozinho aqui com uma maravilha tá ó encantada agora eu vou costurar tudo vou tirar os alfinetes e trago pra vocês verem o resultado final gente eu espero que vocês gostem desse trabalho mesmo tanto que eu estou encantada outra coisa aqui olha é acertar isso aqui é bom também fazer dar um pontinho gente é um capricho total esse trabalho aqui vem com a agulha aqui olha e dá um pontinho nele pra ele não ceder quer ver arruma aqui bonitinho e dá um pontinho nele aqui pronto o trabalho fica perfeito gente perfeito tá eu vou fazer tudo e já retorno com vocês olhem que mimo que ficou o nosso pano de prato e aí fica a pergunta é a aplicação é colagem como que a tia graça fez isso aqui e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês olha não dá nem pra ver os pontos gente tá um assim um acabamento é que os clientes procuram sabe procura um capricho da artesã procura tudo isso gente e pro nosso próprio uso um trabalho caprichado desse daqui gente é digno de aplausos tá então eu espero que você tenha gostado da ideia eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho nesse sentido aqui e tô muito feliz com o resultado espero que vocês gostem também e façam um lindo trabalho variando as cores e incrementando ainda mais o seu pano de prato ok então muito obrigada você que ficou comigo até o final da aula e até a nossa próxima se Deus quiser tchau tchau tchau